Música Vamos falar de saúde. Saúde agora. Eu converso com a Agnaldo, que é gerente comercial da Decomédia. E vou explicar para vocês o que isso é de bom para a nossa região. Como a Decomédia cresceu. São 15 anos já, né, Agnaldo? 15 anos. É de 2001. A Decomédia começou com um número pequeno de profissionais e também especialidades. E hoje cresceu muito. Tanto em profissionais como também a opção também. Odontológica, oftalmenológica, óticas, parcerias com clínicas. A Decomédia, na realidade, qual é a nossa finalidade? Nós cedemos espaços e salas aos profissionais. Nós prestamos o quê? Toda a estrutura administrativa e operacional, a quem presta é a Decomédia. Hoje nós temos aproximadamente 60 salas e espaço que os profissionais contratam o serviço da Decomédia, nas mais diversas especialidades, como você falou. Então, hoje aqui tem médicos, tem dentistas, tem psicólogos. Nutricionistas, fisioterapeutas. Nutricionistas, fisioterapeutas. Há uma gama muito grande de profissionais que contrataram a prestação de serviços da Decomédia. Isso é legal por conta do conforto, né? Além de ser profissionais altamente qualificados, concentra tudo num lugar só, né? Você não precisa pegar um profissional de um canto, aí o nutricionista geralmente é em outro, o fisioterapeuta, o dentista, não está tudo. E tudo administrado por vocês de uma maneira simples e sempre respeitando as pessoas que vão consumir esse serviço. Eu acho que, Renata, muitas vezes, mesmo que não há o serviço aqui dentro das cinco unidades da Decomédia, né? Que hoje nós estamos aqui em Santos, São Vicente, na Praia Grande, Mongaguá e Itaem, né? Há serviços que nos procuraram e contrataram o serviço, como ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, né? São serviços externos que contrataram o nosso serviço. Santa Clara vocês têm parceria, né? O laboratório Santa Clara já está conosco aí há 15 anos, né? E agora, muito brevemente, na unidade nossa lá de São Vicente, eles vão estar no prédio anexo, já com grande laboratório, eles também ampliando o serviço deles. Hoje a gente tem que procurar comodidade e respeito, principalmente quando a gente busca tudo na vida. Mas quando fala saúde, geralmente você está ou doente, ou precisando, ou com uma lesão, precisando de atendimento, precisando levar um ente querido. E o estresse de você conseguir um profissional, de você poder marcar, de ter um lugar adequado para te receber. A gente sabe que o nosso sistema de saúde é complicado. Então, quando a gente tem esse lugar com uma empresa, com a Decom, por trás, administrando tudo isso, isso é muito vantajoso, né? Porque os pacientes dos profissionais que nos contrataram, quando eles veem a Decom, o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar um ambiente agradável, sala de espera, climatizados, uma central de agendamento de consulta, que também, em virtude da qualidade desses profissionais, houve um aumento, uma demanda, como você está falando no início. Essa procura, né? E isso nos levou a quê? A nós estarmos ampliando a nossa central de agendamento de consultas hoje, para poder atender os pacientes particulares ou de convênio desses profissionais que contrataram a Decom. Qualquer pessoa pode contratar os serviços dos profissionais que estão aí administrados pela Decom Média. Não precisa ser conveniado a nada, nem associado a nada, não é plano de saúde. Na verdade, é poder usar os profissionais, como você agenda em outras clínicas, só que tem a supervisão administrativa da Decom Média, nesses ambientes todos que nos respeitam. Respeitam não só o poder ter ótimos profissionais para nos atender, mas com conforto, né? Que é muito bom. Você chega ruim, debilitado, não sei, não tem onde sentar, tá que sentindo calor. A marcação de consulta, que é o facilitador, que ele sabe que ele vai chegar naquele dia, ele vai ter o atendimento dele. Os profissionais também, eles disponibilizam, assim, uma forma mais facilitada do pagamento, através de cartão de crédito ou de débito, né? Que para facilitar até a questão financeira dos pacientes deles. Eu quis conversar com o Aguinaldo, justamente para falar da Decom Média para vocês, que apesar de ter 15 anos, as pessoas às vezes ficam com dúvidas de como poder usar, é preciso ter isso aqui. Não, basta ligar. Você está precisando de algum profissional, você entra, liga, vê qual especialidade eles têm, e você, aí, você, quais, são muitas, eu sei, mas, quais especialidades hoje que tem mais procuras, no Aguinaldo? Cardiologia, clínica geral, ginecologia, evidentemente ligada à mulher, a parte de pediatria, dermatologia, todas as especialidades eles nos contrataram. Na parte de odontologia, né, também todos os procedimentos, todas as especialidades. Até em pedagogia vai ter agora? Isso, houve realmente a procura de um profissional, né? Para implantes, né? Para fazer implantes, então brevemente também já vai ter essa parte de implanto de odontia dentro da Decom Média. É só ligar, qualquer pessoa pode usar o serviço da Decom Média com segurança, e sabendo que está sendo bem atendido com ótimos profissionais, né? Ótimo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, que eu venho aqui, pergunto para o Aguinaldo e Trabalho de novo, para falar com vocês, que quando a gente fala em saúde, bem-estar e que a gente consiga viver melhor, é sempre bom, né? Sim, e brevemente também, nós vamos estar já disponibilizando o nosso site, que vai ser... Muito mais fácil. www.adecommedia.com.br e o nosso Facebook, que é a Decom Média Oficial, né? Que também vai ser um facilitador aos profissionais. A gente já é importantíssimo nisso, e as pessoas vão aí se inteirando mais e vivendo melhor, né? Que é isso que a gente quer. Sem dúvida. Obrigada, viu, por conversar com a gente. Eu vou ser.